Ótica e Relogiaria, a Graciosa. Contente-se com o melhor. Eu quero falar pra você, homem e mulher de bom gosto, quer andar aí com óculos e um relógio de qualidade, vem aqui pra Ótica e Relogiaria, a Graciosa. Eu quero falar pra você que você vai encontrar marcas como Tecnos, Seclos, Champion, Magno e Oriente. Você que quer aí andar com óculos de qualidade, você encontra aqui Ray-Ban, Vogue, Mormai e outras mais. Lembrando você que óculos é saúde. Você aí cuida da pele, cuida do corpo, cuida dos olhos também. Lembrando você que todo estoque da Ótica e Relogiaria Graciosa com 15% de desconto à vista ou então 10% parcelado em 5 vezes nos cartões. Ótica e Relogiaria Graciosa. Contente-se com o melhor.